Hum, hoje é dia de matar a saudade. Não diga isso, Dores, isso não é verdade. Mataram a saudade de um grande sucesso da TV brasileira. Mulheres apaixonadas de Manuel Carlos, que foi ao ar na TV Globo em 2003 e deixou muita saudade. Essa não foi só mais uma história de uma Helena, mas foi uma história de muitas mulheres que conquistaram o país e de grandes atores que fizeram essa história brilhar e que estão brilhando agora lá no céu. Então confira nesse vídeo atores e atrizes de mulheres apaixonadas que partiram. Então vamos junto? Curte, comenta, compartilha. Eu sou o Ray Blum e o Bloco Social tá começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Então vamos começar a matar a saudade. Atores e mulheres apaixonadas que partiram, começando pelo Caco Barese, ele que deu vida ao Orlando. Ele fez muita figuração e muita participação especial em várias novelas. Começou em O Rei do Gado em 1996, fez Malhação, O Clone. Poder Paralelo foram mais de 30 trabalhos. Ele faleceu aos 54 anos, em 2015, vítima de um nódulo no pulmão com metástase no cérebro. Que pena, era admirado por muitos amigos. Nossa lista, claro, a gente vai trazer ela. Marcou Mulheres Apaixonadas. Não, não, não. Muito obrigada, Marli, mas não é preciso. Nós já podemos subir, meu velho? Ah, claro que sim. Carmen Silva foi uma das grandes atrizes do teatro brasileiro. Fez mais de 20 filmes, mais de 50 novelas. Estreou em 1956, no grande teatro Tupi. Fez Pé de Vento, Bailha Comigo, Campeão. Seu último trabalho foi a diarista. A atriz faleceu aos 92 anos, em 2008, de Causas Naturais. Nessa lista tem também Chaguinha. Ele que deu vida ao Ivan em Mulheres Apaixonadas. Fez vários outros trabalhos, como o Sítio do Picapau Amarelo. Sua estreia na TV em 1977. Final Feliz, Champanhe, Um Sonho a Mais, Tieta, Anos Dourados. Foram muitos trabalhos. Ele faleceu aos 83 anos, em 2014, vítima de Causas Naturais. Mas, com certeza, muita gente lembra dele com muita saudade. A nossa lista segue e a gente chega a mais um nome marcante. Cláudio Marzo. Ele que deu vida ao Rafael, que é o marido da personagem Suzana Vieira, nessa trama. Cláudio sempre foi considerado um dos grandes galãs da TV brasileira. Foi o Velho do Rio, na primeira versão de Pantanal, na TV Manchete. O ator faleceu aos 74 anos, em 2015, de complicações pulmonares. Mas, com certeza, tem muitas histórias e muitas novelas que você vai lembrar desse grande galã da nossa TV. Fábio Junqueira é aquele ator que muita gente não acredita que ele partiu. Ele deu vida ao Dr. Marcondes, em Mulheres Apaixonadas. O ator fez muita novela na TV Globo e também Escravizaura, seu último trabalho lá na Rede Record. Ele tinha 52 anos, quando partiu vítima de uma edema cerebral, no ano de 2008. O ator era pai de Caio Junqueira, também ator e parente de Quito Junqueira, que infelizmente já partiram. Manoelita Luiz Sosa era uma atriz que fez sucesso no SBT, na Record, na Globo, no teatro, no cinema. Ela foi avó da Bruna Marquezine em Mulheres Apaixonadas. Ela deu vida a Inês. A atriz, muito querida, fez Poder Paralelo e Balacubaco, da Record, seus últimos trabalhos. E partiu aos 72 anos de idade, em 1º de julho de 2014, vítima de uma insuficiência respiratória maravilhosa. Segundo o boletim médico, Marli Bueno, de 78 anos, tratava uma inflamação abdominal. Ela morreu por causa de disfunção de múltiplos órgãos. Marli Bueno participou de várias novelas na TV Globo, entre elas, Páginas da Vida. O enterro está marcado para sábado em São Paulo, cidade onde nasceu. Marli Bueno foi uma das primeiras atrizes brasileiras. Estreou em 1950 junto com a TV. Fez felicidade, história de amor, laços de família, um só coração. Rei da Vida, Record, foi seu último trabalho em 2012. Faleceu aos 78 anos de idade. Logo assim que acabou seu último trabalho e deixou saudade. Miriam Pires foi uma grande atriz brasileira que todo mundo, todo escritor, queria ter em sua novela. Em Mulheres Apaixonadas, foi só uma pequena participação especial. Mas olha ela em ação com o Claudio Marcio. O colarinho já não estava a grande coisa, não? Estou precisando comprar umas copas novas. Temos uma surpresa para você. Então, vem. O que é isso? É seu. Que dinheiro é esse? Dinheiro que você mandou todos os meses. Miriam Pires fez Tieta, Pedra Sob Pedra, muita coisa legal e até TV Pirata. Ela foi do trama à comédia. Senhora do Destino, de 2004, foi seu último trabalho aos 77 anos. Oswaldo Lousada era o Leopoldo. E que velhinho querido por muita gente. Não é nada, não. Estou bem. Não foi nada. O ator foi um dos maiores atores do teatro, do cinema, da TV brasileira. Fez muita novela como Que Rei Sou Eu, Vamp e por aí vai. Foram muitos os trabalhos, sempre com muito carinho pelo público. Ele faleceu aos 95 anos de idade, em 2008. Claro, de causas naturais. Tem também o Serafim Gonzalez, que era o doutor Onofre em Mulheres Apaixonadas. O ator que fez as duas versões de Mulheres de Areia. Também fez novela na Record. Seus últimos trabalhos foram no SBT, como a novela Cristal, onde conseguiu muito empenho do público. Belíssima, ao lado de Fernanda Manchegro, também o fez brilhar. Ele faleceu aos 72 anos de idade, em 2007. Vítima de problemas respiratórios. Grande ator brasileiro. Sonia Guedes, era uma daquelas atrizes que era super veterana, super querida do público. E quando fez Mulheres Apaixonadas, deu vida a Maltilde. Seus trabalhos? Malu Mulher, Razão de Viver, Barriga de Aluguel, Vidas Cruzadas. Seu último trabalho foi Santo Forte. Faleceu aos 86 anos, em 2019. Vítima de um câncer. Mas Sônia tinha um sorriso maravilhoso e muita gente tem saudade dessa grande mulher brasileira. A gente chega a ninguém menos que Humberto Magnani, que deu vida ao ar gemiro em Mulheres Apaixonadas. E fez vários outros trabalhos de Manuel Carlos. Trabalhou em Felicidade, fez também Laços de Família. Seu último trabalho na TV foi o Velho Chico. Ele gravava no Nordeste Brasileiro, quando passou mal e foi vítima de um AVC. Tinha 75 anos de idade, em 2016, quando nos deixou. Mas claro, a gente vai lembrar com muita saudade e com muito carinho. E aí, que outra novela você gostaria de relembrar aqui no seu bloco social? Aproveita, manda sua mensagem, diz de onde você está falando, de quando você está falando. Marca sua história aqui no nosso bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.